Resumo da atualização do Black Desert SA, do dia 14 de maio, né? A atualização aqui tá dizendo que a atualização foi numa quarta-feira, né? Mas na verdade essa atualização aqui foi na terça-feira. Isso aqui é só um resumo da atualização, vou deixar uma atualização referente a essa aqui linkada, ou fixada em algum lugar, que é uma atualização do Black Desert Lab, tá? Mais uma vez esperamos que viesse alguma coisa sobre as guerras e não veio. Mas isso vai ficar pra outro vídeo, né? Como eu já falei, tem um vídeo completo sobre isso aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Eventos, vou deixar pra falar no final, né? Dessa leitura diferenciada e vamos começar aqui com o conteúdo, né? Provação de Eretéia. Aquele conteúdozinho diferenciado, a provação de Eretéia, é o PA recomendado, né? O selo de Eretéia, o PA recomendado de 310. Mas aquele que não seja, né? Esse 310 é bem mais fraco. Só que aqui nas provações de Eretéia, você consegue pegar até 2 de Eretéia garantido. Até anéis de Eretéia. Aprovação de Eretéia tá aqui, tá? As provações de Eretéia. Beleza. Aprovação de Eretéia tá dizendo que os pré-requisitos aqui pra entrar na provação de Eretéia É acima de nível 56, fora de combate, com HP no máximo e não pode estar em grupo. Isso aqui só um resumo, né? Menu ESC, F5 Aventura, entrar através das provações de Eretéia. Só isso mesmo. Os spots que vai dropar o selo, né? O selo, a benção do esquecimento, que é o selo do esquecimento. Ele vai ser esses spots aqui. Esse aqui tá a ruína de Tungrade, Planalto de Zirarredes, Sequitária, Cidade dos Mortos, Tunquita de Eretéia, Cachoeira de Olum de Eretéia, Floresta Espinheiro de Eretéia, Floresta Cinzenta de Eretéia, Terra do Ciclope de Eretéia, Colina de Quinte de Elvia e Túmulo do Pensamento Adormecido. Esse aqui são os spots que vão dropar o selo do esquecimento. Na verdade, eles nem tiveram o trabalho de traduzir pra gente, né, cara? Se liga. Veio tudo em coreano, mas tá bom. Esse aqui é o selo do esquecimento, tá? O selo do esquecimento serve pra você entrar aqui nas provações de Eretéia pra gente conseguir pegar os nossos dois anéis de voreca. Que, inclusive, eu já fiz um react sobre esse vídeo, né? A galera fazendo esse conteúdo. Então, eu vou deixar também fixado o react pra vocês quiserem ver, né? Vou deixar aí o react também. O esquecimento de Eretéia tá dizendo aqui que você tem que superar três provações, né? Pra poder participar, vencer e ganhar a recompensa final. Então, dentro da provação de Eretéia, após cerca de 20 minutos, você será automaticamente removido. Então, quer dizer, 20 minutos é o suficiente pra você conseguir completar pelo menos as três provações, tá? Beleza? Você vai escolher uma das... Aqui são oito, né? Oito cristais. Você vai escolher três entre esses oito cristais. O mecanismo é aleatório. Como eu falei, eu vou deixar aí um vídeo fixado. Cada um possui uma aprovação, né? Beleza? Aqui é os buffs que a gente vai ganhando, né? O esquecimento de Eretéia. Toda vez que a gente passa um cristal desse, a gente ganha o buffzinho, ó. Todos esses buffs estão aqui, né? Relacionados. Vestígios da Bruxa. Ao superar os desafios da Eretéia, o vestígio da Bruxa aparecerão. Mas o vestígio da Bruxa é como se fosse isso daqui, tá? Como uma recompensa a mais, né? A quantidade da herança da aprovação, a herança da aprovação dos esquecidas. É possível obter diversos espólios, incluindo o anel de voreca, com certa probabilidade. Beleza? O quarto onde repousa a herança do esquecimento de Eretéia, que é esse aqui, né? Após superar as três provações, né? Você vai pra essa quarta porta, né? E vai ter só os baús de tesouro pra você pegar, né? E ver quantos de voreca você vai adquirir. Lembrando que dois de voreca são completamente garantidos. Porém, em todos os vídeos que eu vi, né? No mínimo, os caras estão fazendo em 20 horas um selo de esquecimento, tá? Em 20 horas, dropa um em algum desses spots aqui, tá? Aparentemente, é isso daí. Aqui, né? Você vai dropar anel de voreca, pedra do fogo, pedra purificada e estrela do esquecimento. A estrela do esquecimento é esse item aqui. Com 100 itens desse, né? Você vai na fábrica e você vai craftar o anel de voreca, tá? A estrela do esquecimento. E você pode vender ela ao preço aqui, ó. Por 10 milhões de pratas, caso você queira vender ela. Não compensa, né? Se você deseja realmente fazer esse conteúdo, eu acho que é muito mais diferenciado você ter o devoreca. Ter o seu devoreca no PEN lá. Ou no TET. Mas se você deseja o dinheiro, realmente, aqui vale mais a pena. Porque 100 vai dar 1 bilhão, né? Que não, aqui o preço total do anel devoreca vai ser uns 800 e pouquinho, né? Mais desconto do marketing. Beleza. A gente tem aqui também a Abzuan. A condição de conclusão da missão do Abzuan foi alterada de 5 pérolas para 3 pérolas. Então, isso aqui é dentro das missões de Magnus, né? E mais um aqui que foi corrigido também. Cupom de personagem de temporada. Graças a essa atualização, também ganhamos mais o cupom de personagem de temporada. Personagem de temporada, ele tá dizendo aqui que você pode ter até 5 cupons de personagem de temporada, tá? Então, se você já tá com 5 aí, personagem de temporada, 5 cupons, esse aqui foi pro Limbo, né? Mas acredito que muitas pessoas não vão ter esse 5, né? Normalmente vão ter 2 ou 3 ali. E esse aqui vai ser mais um adicional, tá? Explicando mais ou menos aqui como é que funciona a temporada, personagem de temporada. Pra dizer aqui, a localização da produção do No de Ruínas Antigas da Caverna Costeira foi movida para perto da Caverna Costeira. Uma mudançazinha, né? O item adicionado, Anel Devoreca. Esse aqui é o nosso Anel Devoreca, né? 9 de AP no zerado. 24 de AP no PEN. 12 de precisão. Mesma coisa do Tungrade, né? 12 de precisão. Só que aqui ele tem 5. 5 não. 3 de AP a mais que o Tungrade. E aqui é o aprimoramento dele, tá? Com dano crítico. Tá aqui embaixo. 3% de dano crítico. Aqui são os status do Anel Devoreca, né? Cada grau dele no PEN aqui, no TET. No TET ele é praticamente a mesma coisa do Tungrade, né? Porém perde por 2 de precisão, né? O Tungrade aqui venceria por causa da precisão, né? Aqui foi adicionada a função de 5 peças de Devoreca. Você ganha 8 de AP a mais, né? Igual tá aqui na imagem, ó. 3 de Devoreca. Você ganha 12 de AP. 5 de Devoreca. Você ganha mais 8 de AP, né? 20 de AP no total, no caso. Foi adicionado um texto na descrição da cerca. Indicando que você pode instalar no máximo 10 unidades, independente do Tia. Monstro de Tungrade. Vou resumir também, né? Tungrade teve o NERF pro esporte e o Buff praticamente pra todas as classes, né? Agora, o Arauto, né? Que é aquele mob lá, Mago, que fica no meio. Ele tem 50% de HP reduzido, né? Se liga só aqui, ó. A vida do Arauto foi reduzida em 50% em comparação com antes. E agora, a gente ganha aquele buff, né? Aquele buff de Lukita. E não precisa mais chegar perto tão rápido e dar aquela skill à distância. Porque agora o Arauto não tira mais o debuff de você. E agora você consegue simplesmente farmar de forma diferenciada nesse spot aqui. Provavelmente, depois dessa mudança, eu trago um vídeo, né? Uma hora grindando aqui em Ruina de Tungrade. É um spot diferenciado, tá? A única coisa que eu não achava legal nesse spot era essa mecânica que só as classes que tinham skills à distância conseguiam grindar de forma efetiva nesse spot. As skills mais melee, né? As classes melee e skill melee não conseguiam grindar efetivamente porque você tomava o debuff do Arauto, né? Perdia o buff de Lukita e não grindava bem. Então agora vai ficar bem melhor, né? Essa foi a mudança aí. Teve NERF em alguns spots, né? Alguns spots não, alguns monstros. Ficou bacana, ficou bacana. Aqui aumentou também, né? A vida restante 30%. Quando chegar em 30% no HP, o mob vai explodir, né? Lembra aquela mecânica? Cidade dos Mortos teve uma redução aqui na distância quando aquele feiticeiro, ele teletransporta e vai pra outro local. Agora ele vai ficar bem mais perto dos cavaleiros, né? E a mecânica agora do cavaleiro lá, ó. Quando surge aquele cavaleiro, os mobs que ficam ao redor do cavaleiro, eles vão ser mais agressivos, né? Vão sumorar e vão te atacar mais rápido. Eu já testei hoje e ficou muito bom isso daqui, tá? Tô no do pensamento adormecido, cavaleiro das trevas, agora você vai... Ela não vai aparecer aleatoriamente, né? Aqui, ó. A cavaleiro das trevas não se revelará durante um certo período de tempo na escuridão. Então, detectará aventureiros próximos e após cerca do período de tempo de 6 minutos se revelará. Então, no caso, 6 minutos no spot, a cavaleira das trevas vai sumorar, né? Se a cavaleira das trevas permanecer em estado não combativo por 3 minutos, ela se esconderá novamente na escuridão. Aí eu acho que depois de 6 minutos ela aparece de novo, né? Aí fica nessa. Ficou legal, cara. Gostei. Colina de Quint, né? Chegou aquele nerf na Colina de Quint, onde utilizar a moeda de Agris aqui tava muito bom, né? O Agris também, você fazia perto de 1.8 bilhão só de lixinho. Só que agora, né? Foi alterado para que o efeito Febre de Agris não seja aplicado ao derrotar os seguintes monstros. Troll Ancião, Guerreiro Troll Ancião, Atirador Troll Ancião, o Xamã Troll Ancião, o Guerreiro Elite. Ao derrotar os seguintes monstros, o efeito de A que será aplicado como antes, né? Que são os mobs normais. No caso, os Ancião, né? Não vai mais tomar aquele buff do Agris. Só os mobs normais. Então, tomamos o nerfzinho aí, né? Porque o Ancião, ele dava muito lixinho. Acho que era 200 e pouco, 100 e pouco, né? Ele é muito top. Então, agora tomou aquele nerfzinho no Agris. Missões e conhecimentos. Algumas coisas aqui, cara, vocês queiram ver. Interface. Aquela interface indiferenciada agora aparece quando você completa a missão no NPC. Na UI do NPC já aparece ali do lado, ó. Os itens que você pegou. Ficou legal isso aqui também, cara. Gostei. Algumas coisas aqui na loja de beleza. Mudança aqui. Exibição do álbum. Só coisa mais simples, né? Correções e alterações. Para quem quiser ler aí, eu vou tentar ler aqui alguma coisa interessante. Ver se a gente consegue, né? Tem aqui correção em Ataraxion, Ibamaqui e Cicaráquia, né? Durante, comércio. Alteração para que ao equipar os trajes, a aparência de alguns personagens ou do próprio traje seja exibida naturalmente. Mostrando aqui algumas coisas, né? Exibida naturalmente alguns trajes. É muita coisa, né, cara? Teve outra mudança aqui no traje aqui também. É mais essas coisas mais simples, né? Essas mudanças. Não teve nada sério, não. Bom, isso aqui foi a nossa atualização e agora a gente vai partir para os eventos diferenciados, né? Vamos lá ver cada evento. São cinco eventos. Estou aqui com eles aqui agora. Vamos ver o nosso primeiro evento. Nosso primeiro evento. Aventure-se com novos companheiros de guilda. Um evento de guilda, né? Inscreva-se na campanha de apoio ao recrutamento de guilda. Para dar boas-vindas aos novos membros. Isso aqui, você pode receber até 10 milhões de moedas de prata em fundos de guilda, tá? Isso aqui não é para você, é para a sua guilda. Por dar boas-vindas a novos membros da guilda. No caso aqui é uma recompensa. Esse evento aqui vai do dia 14 de maio até o dia 21 de maio. Uma semana só, né? Uma semana só. As guilas selecionadas serão, para serem guildas de progressão, serão anunciadas no dia 22. Aqui fala para registre sua guilda como guilda de progressão. Acho que eu vou fazer isso com a minha guilda, hein, cara? As guildas selecionadas terão um distintivo de guilda de progressão exibido na janela de lista de guilda. Isso aqui é bacana, hein? Aqui, né? Como escrever a introdução da guilda. É só colocar a introdução da sua guildazinha lá. Aqui no cantinho ele mostra aqui a opção, ó. Recrutamento. Vai mostrar aqui, tá vendo? Recrutamento. Clica nessa opção. Seleciona aqui o que você deseja na sua guilda. Selecione o estilo de guilda, pressione registrar ou atualizar para concluir. Depois que você coloca essa opção aqui, aí bem aqui na frente, ó. Você pode verificar se está registrado logo após atualizar na lista de recrutamento de guilda. Ele está mostrando só a opção aqui, ó. Depois que está aqui, você pode selecionar a lista de anúncios para ver as postagens de recrutamento. Depois de concluir as etapas acima, siga o formato abaixo para uma postagem anunciando sua guilda no fórum da comunidade. Então, quer dizer, para você participar desse evento, você tem que fazer o seu recrutamento no fórum da comunidade, né? Em postagem, o título do poste deve começar com região. Guilda de progressão é obrigatório. Inclua a mensagem ou a imagem da página da introdução da sua guilda. Também é obrigatório. Apresente sua guilda. Então, beleza. Aí, coloca ali em cima, coloca o título, né? Faz algumas coisinhas ali. Celebre a chegada de novos membros da guilda com estes presentes. Então, aqui é o seguinte. Eu acho que isso aqui é para a guilda, né? Se a gente recrutar três players nesse evento, a gente vai conseguir dois bilhões de fundo da guilda, aparentemente. Mais 30 megafones para o player. Eu acho que deve ser isso. Eu acho que não é 30 megafones para a guilda, não, né? Porque o megafone não é de guilda. Então, a gente tem mais aqui, mais 6, né? 5 bilhões. 10 players recrutados durante esse período do evento. 10 bilhões. Acho que é isso. As recompensas, olha lá. Recompensas serão conseguidas quando três ou mais novos membros da guilda se juntarem à guilda durante o período do evento. Ah, então será pago na hora? Após o termo do evento, o fundo de guilda será depositado no armazém da guilda e os megafones serão entregues no B. Ah, do mestre da guilda. Ah, entendi. Então, os megafones seriam para o mestre da guilda. Entendi agora. Benefícios exclusivos da marca da verificação da guilda. As guildas selecionadas como guilda de progressão receberão uma marca de verificação de guilda e o benefício serão a lista, o topo da lista da guilda. Isso aí é bacana, hein, cara? Marca da certificação, crescimento de guilda. Olha lá, ó. Vai estar o símbolozinho do Espírito Negro na frente, ó. Isso aqui é bacana, a expectativa da guilda de progressão. Dê boas vias aos aventureiros que se juntam à guilda e os encorajem a estabelecerem confortavelmente. Experimente vários conteúdos de grupo e de guilda com os novos membros da guilda. Divirta-se no campo de batalha vermelho e na guerra de bases juntos. Isso aí é o nosso primeiro evento, né? Nosso segundo evento, hora de mostrar a sua força. Derrote o chefe da guilda com seus companheiros de guilda do dia 14 até o dia 29. Isso aqui é bacana, duas semanas. Isso aqui é duas semanas. Una forças como é da sua guilda e desfruta das invocações do chefe dobradas. Olha lá. Então agora a gente vai matar... Vai matar os boys. Vai ser em dobro, né? Fazer, sei lá, dois Puturum, dois Ferridi, dois Mudster. Será que isso vai incluir o Vell também? O Vell não, né? O Khan. Vamos já confirmar aqui. Dobre o número de invocação de chefe de guilda durante o período do evento. Colabore com seus colegas de guilda para derrotar o chefe de guilda. Ah, o Khan tá aqui também, ó. Então é duas vezes cada um, né? Na semana. Isso aqui é interessante, hein, cara? Se a gente faz uma vez o board de guilda e faz aproximadamente um bilhão, sem contar o RNG das Pedrinhas, né? Então aqui vai fazer dois bilhão garantido, né? Na semana. Eu acho que essa é uma oportunidade perfeita para quem quer fazer um dinheirinho extra, né? Ficar indo como herói, né? Em outra guilda. Só para fazer os boys aqui de guilda interessantes aqui, tá, cara? Se tiver uma chance de invocação restante antes do final do evento, ele será alterado para zero após o término do evento. E não poderá invocar o chefe da guilda. Pedimos que invoquem todos os chefes de guilda restantes da guilda antes que o evento termine. As invocações do chefe de guilda são redefinidas às segunda-feiras 00h. Por favor, observe que a guilda que já usaram suas invocações poderão invocar novamente após a segunda-feira. Então, no caso, será que... Não, agora a gente já renovou, né? Semana passada a peça foi renovada já. Os chefes de guilda não poderão... Os chefes de guilda não poderão ser invocados consecutivamente. Após convocar o chefe, poderá obter mais fragmentos após derrotá-lo novamente. Um não se força para derrotar o chefe da guilda. Quatro missões especiais de guilda podem ser aceitas através da guilda G, né? A missão de guilda. É aquelas missões lá, né? Matar vários monstros. Aqui, aparentemente, 20k de monstro, ó. 20k de monstro. Sem... Sem tacar para o fundo da guilda. E mais um monte de XP, né? Isso aqui é bacana, isso aqui. Aí ele mostra aqui, ó. As missões, ó. 5.300 monstros. É... 50 milhões. E mais algumas coisas aqui. 9.350 monstros. Pega 60 milhões. 15.300 monstros. 80 milhões. 19.530 monstros. 100 milhões. Isso aqui são eventos, né? O tempo de recarga de certas habilidades da guilda e a quantidade necessária de promessas de sangue serão reduzidas durante o período do evento. O tempo de recarga para as seguintes habilidades da guilda serão reduzidos de 4 horas para 53 minutos. Olha só. Isso aqui é a quantidade de promessas de sangue, né? Promessas necessárias. Olha lá, ó. 5. 53. 53. 53. 53. 53. Então, agora... 53 promessas vai ser necessárias para usar o buff da guilda, ó. E agora vai ser 53 minutos de codal. Então, praticamente, o buff da guilda dura 2 horas. Então, acabou aquele buff de 2 horas, você pode já mandar mais outro buff, né? Isso aqui vai ser bacana, hein, cara? Gostei. Mais o cupom de personagem de temporada. Eleve sua jornada com os itens de troca de recém-adicionados pelo selo da temporada, incluindo o conselho de valte 120 e o incenso que chama o sonho. Isso aqui acho que deve ser o dobro, né? Temporada de selo da jornada pode ser trocado através do posto de troca. Já tem vídeo aqui, já, né? Posso até deixar ele fixado em algum lugar. O cupom de personagem de temporada adicional foi fornecido durante a manutenção do dia 14 de maio, terça-feira. No caso, hoje, né? Esse cupom foi adquirido por todos os players aí. Novas opções de troca da temporada selo da jornada. Então, a gente tem aqui, ó, o conselho de valte uma vez por família de 120. Mais um incenso que chamam o sonho. Antigamente era um por família, agora são dois por família. Eu acredito que quem já pegou um, ele só vai ser adicionado mais um, né? No caso. Aqui, ó. Uma vez por família. Uma vez por família, cristalzinho, uma vez por família também, uma vez por família. Ah, não, mas isso aqui não era pra ser uma vez por família, cara. Isso aqui podia ser normal. Um bufo de troca normal. Uma vez por família também, essa caixa de 15 dias. Pau de Croguidalo, 15. Uma vez por família também. Então, três vezes por família. 40 moedinhas. Isso aqui é os selos, né? A quantidade deles. Aqui já tem a quantidade, né? É isso mesmo. Aí, 100. É caro, né? 100 é muito, né? Praticamente, só dá pra pegar um por temporada. Se você pegar o passe de temporada, você consegue pegar dois, se eu não me engano. Isso aqui são os listos de troca na família. As ecopensas da temporada são até diferenciadas, cara. Elas são bacanas. Baú de auxílio, isso aqui é interessante também, né? Fazer o seu item desempenho lá. Vem vários itens. Mascote. Acho que o mascote e a empregada são os melhores, né? Pra quem tá fazendo a temporada pela primeira vez e já sai com uma empregada. E já sai com o mascote também. Isso aqui é interessante. Você tem que troca normal. Agris, lua vinguante, buffzinho, pluma do devaneio. Isso aqui são os normais, né? Pedra croma, não mais. Pro próximo evento aqui. Recompensa de login de guilda. Faça login diariamente para receber os itens de suporte ao crescimento. Olha lá. Já aproveita, se coloca... Vai pra uma guilda. E aí você já entra nessa guilda e já pega o calendário da guilda. Isso aqui é bacana, viu, cara? Do dia 15 de maio até o dia 11 de junho. Perto, perto do banquete, ó. Vamos ver o que a gente tem aqui pra... De recompensa diferenciada. Vamos lá. No dia 1, dia 2. Vamos ver o que tem mais de interessante aqui, ó. Tem aqui algumas cronzinhas. Sem cromil, milhagem é bom também. Baú de chacatu refinado. Isso aqui é aquele que vem em duas caixas, né? Três caixas. A verde, a vermelha e a azul, né? É bacana isso aqui. A vermelha é a mais top. Mais rara. 300 aqui, ó. No dia 12. No dia 13, 3 mil milhares. Dia 14, um grito de Valks de 100. Conselho de Valks, né? Memórias do artesano aqui pra dar aquela fortalecida é bom, viu? Ficou bacana esse calendário aqui, ó. Viaje pelas artérias de Magnus por um de moeda de prata. Pronto, é isso. Não precisa nem falar mais do evento, né? Só a data que ele vai durar. Do dia 14 até o dia 29 de maio. É isso. A taxa reduzida apenas para um de moeda de prata durante o período do evento. Tá lá. Isso aqui é a PA. Com certeza deve ter ouvido o Breno em meu RPG. Que ele tava fazendo vídeo reclamando, né? Do I5KK. A PA foi lá. Opa, tá bom. Uma moedinha só de prata. Pra você fazer as viagens diferenciadas no seu Magnus aí, ó. Pessoal, esse foi os eventos que teve essa semana, né? O resumo da atualização. O que vocês gostaram? Diz pra mim. Ficou legal? Eu achei os eventos bacaninhos, viu, cara? Evento de guilda, né? Focado na guilda. Lembrando que isso aqui, focado de guilda, eu tô até pensando que pode vir coisa diferenciada. Já que os conteúdos da Terra do Amanhecer é tudo focado em guilda, né? A PA pode estar fazendo alguma coisa relacionada a isso. Bom, tamo junto de mais. E eu vejo vocês lá no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.